Alô, salve família mano, tô começando mais um vídeo ensino aqui no canal e hoje eu cansei de tanto ouvir os comentários de vocês Perguntando o que você usava custom, qual era, onde que eu baixei a custom, essas coisas, tá ligado E hoje mano, eu vou mostrar minha conta full custom pra vocês e vou mostrar onde que eu peguei minhas custom, tá ligado Vou deixar download na descrição tudo certinho E outra, eu recomendo vocês assistirem o vídeo até o final, tá ligado, pra não perder nada Mas bom, antes de eu mostrar minha conta, que as custom tudo certinho, eu vou dizer aqui pra vocês qual é o lado bom e o lado ruim de usar textura, beleza Então, fiquem no vídeo mano, por favor deixa o like também e é isso mano, bora lá Mano, só lembrando que eu não gravo esse tipo de conteúdo, beleza Então eu vou deixar um canal de algumas pessoas que gravam esse conteúdo, eu vou deixar no link da descrição, beleza Eles vão estar sempre atualizando e colocando novos packs, novas roupas pra vocês usarem E mano, passa lá e comentar lá que veio por mim E é isso mano, tamo junto e bora lá Certo, o lado bom é que, bom, você pode ter qualquer roupa, tá ligado Você pode ficar gemadão, coisa que você não é, tipo Tipo, bom, você não tem muita roupa bacana, tá ligado Mas eles colocam as roupas que provavelmente você tem nas roupas que você não tem, tá ligado E meio que você vai ficar muito gemado e, claro, esse é o lado bom porque você vai ficar muito bacana, lindo Tá ligado Bom, e o lado ruim, né, que as pessoas não veem que você tá com a roupa bacana É óbvio, né, tá ligado Mano, olha essa parte aí E muita gente fala que o mostratador das Prime não trava, mano Olha esses bugs, véi Então, esse é o lado ruim também E também tem outro lado ruim, tá ligado Porque tipo, eu entrei na live de um inscrito E eu ia jogar Free Fire com ele, tá ligado Uma partidinha E mano, eu tava usando textura Quando eu entrei na sala Mano, minha roupa tava muito feia, tá ligado Eu olhei lá na live E eu tava com uma roupa muito zoada, mano Muito, sei lá, desorganizada E teve algumas pessoas que falaram Roupa de boot, roupa de boot, tá ligado Sendo que eu tava usando textura, mano Então, na minha opinião, isso é um lado ruim Que eu não gostei Que, bom, é um lado ruim, tá ligado Até pra campeonato também Se for jogar um campeonato Eu acho que não cai muito bem Você usar textura em um campeonato, tá ligado Sei lá Na minha opinião, é bom Só pra jogar aquelas ranqueadinhas Aqueles 4x4, tá ligado X1zera Pelo não, tá ligado Mano, vocês também tem que entender Que às vezes a Garena meio que atualiza o jogo, tá ligado Sobe uma versão E meio que você tem que colocar as texturas todas de novo Porque vai voltar ao normal E também, mano A questão de ban, mano Eu usei isso desde muito tempo, tá ligado Há muito tempo atrás também Eu já usei E não deu ban E agora faz Eu tô usando Eu acho que já faz uns 3 meses E não tomei ban até agora Não tenho medo de tomar ban também E eu acho que não dá ban, né Não sei As pessoas falam que tomou ban Usando isso, né, mano Mas Eu até agora não tomei nada E Só vacina E, mano, eu não me responsabilizo Se você sofrer alguma coisa aí, tá ligado Não veio aqui nos comentários xingar Não dá dislike nem nada Porque Você baixa se você quiser, mano Eu tô forçando Pô, baixa que isso daqui não dá ban Não, eu não sei No meu não deu ban Mas você baixa se você quiser, mano Se você xingar também E, mano, eu também não vou ensinar Como é que faz o download Como é que coloca, mano Porque Além de ser muito simples É No link que eu vou deixar na descrição Que é o vídeo É Do, mano Que eu baixei a textura, mano Explica tudo certinho pra vocês, tá ligado Mas eu vou falar aqui Se você precisa de um aplicativo Chamado Zer Arquivo Alguma coisa assim E Vocês vão fazer todos os procedimentos Que ele vai passar lá no vídeo, beleza Então Bora lá mostrar minhas texturas Então, família Eu tô aqui na minha conta, né, mano Eu vou Entrar aqui no cofre Deixa só Eu diminuo o volume Pra não aparecer essa música La Casa de Papel Eres mais brabo Certinho Bora entrar aqui, né E, mano Eu vou mostrar aqui Só A ski muda mesmo, tá ligado Pra Pra não ficar tão longo Vocês podem ver aí já, mano A ski muda, tá ligado Tem umas skis muito boas A ski muito antiga Muito braba, tá ligado Tem skin nova também, né O hypado aí Muito insano Ele é novinho até E, mano É muito brabo E, mano Pega a visão aí, né Sobra roxa Primeiro passe Tem umas roupinhas aqui Que eu gosto muito de usar E dá pra me fazer Minhas combinações Tá ligado E, mano É isso, mano E também, mano Tem uma coisa ruim De você usar textura É que tem umas roupas Que Você gostava de usar antes E ela, infelizmente Vai ser modificada Tá ligado Então, tipo Se você já gostava De usar ela Como ela vai ser modificada Ela vai virar outra roupa Tipo Não é todas as roupas Que você vai gostar Que modificou Tem umas roupinhas Que eu não queria Que tivesse modificado Entendeu Mano Tem muita coisa aqui E também Eu não baixei O pacote de expansão Todo completo Então Ainda deve ter Mais coisas ainda Nas skins Que não tá baixada Entendeu Tem barbinha do Black Com a máscara do Turzinho Mano Tem muita coisa E Como eu disse aí No vídeo Eu vou deixar tudo No link da descrição Mano Eu vou deixar Três canais Que gravam isso E, mano Os três Eles ensinam pra vocês Como que Instala e coloca na conta Tá ligado Se eles não falarem De um vídeo Procura na descrição Do vídeo deles Tá ligado Que sempre tem o nome É Como instalar Como instalar as texturas Que vai Vai ser um vídeo exclusivo De só como Colocar a textura Entendeu Então, mano Só procurar a fundo E Tropinha, mano Por favor, mano Não me peçam mais isso Porque eu não vou trazer mais isso Porque Isso não é o tipo de conteúdo Que eu gosto de trazer aqui no canal Tá ligado Eu não quero focar nisso Eu só tô trazendo Porque vocês me pediram muito Me abusaram muito Entendeu E É isso, mano Então Bora bater aí Cinco mil likes Só porque vocês me pediram muito Se não bater Cinco mil likes Mano Também não trago esse tipo de coisa Mais nunca na minha vida Sei que nunca pegou mestre Vai virar um mestre, né Porque aqui Todas as camisas de time Viram mestre E, mano Negócio insano, tá ligado Muita roupa insana Tá ligado Essa daqui Eu gosto muito de usar Aqui o peitoral do gachunos Muita coisa bonita Insana Tá ligado Essa lenda Muita blusa Mano As blusas de time Vai tá aqui, família Ó Nessas skins daqui, ó Nessas skins Naquelas skins também Que Que não tem manga, tá ligado Camisa que não tem manga Que passou ali na frente Então basicamente é isso A gola alta Vai tá na Na brusa do Prisioneiro Aquela gola alta preta Entendeu Tá na brusa do prisioneiro E, mano Nas calças também Tem muita calça braba Tem a calça que eu gosto muito de usar Vou mostrar tudo aqui pra vocês Passa a passo, tá ligado Vai pegando a lavizão, mano Vai se ligando aqui, mano Não vou falar muito, né Vou deixar mais vocês verem aí E tchau Vou colocar uma musiquinha aí, mano Cansei de falar Opa, mano Voltei aqui, mano E, família Eu quero agradecer muito a vocês Pelos tantos comentários bons e positivos Que teve no último vídeo Que eu postei ontem De highlight, tá ligado Muita gente gostou Muita gente admirou Minha jogabilidade, tá ligado E isso, mano Eu vejo que, tipo Todo o meu esforço Todo o meu treino Que eu tenho Me esforçado muito Esse tempo atrás, tá ligado Há um mês atrás Dois meses atrás Sei lá Todo esse meu esforço, mano Eu tô vendo que tá dando certo Graças a Deus E, mano Obrigado mesmo A todo mundo que comenta Sobre o vídeo, mano Todo mundo que admira alguma coisa Assim, tá ligado Quem não admira também Obrigado aí Por tá assistindo o vídeo Muito obrigado mesmo Tá dando mais visu pra mim Obrigado Tamo junto E, mano Muito obrigado mesmo, família Muita gente comentou Sobre o highlight E eu agradeço muito, mano Dei muito coração Respondi muito comentários E é isso Então, família O vídeo foi esse Lembrando que também Tem vários outros packs De roupas, tá ligado Tem pack que vem com emotes Com mochila Primeiro passe Segundo passe Esse pack daqui Não vem com mochila Nem emote Tá ligado Mas tem uns que vem Com prancha também Eu usei algum tempo atrás Uma prancha de dólar E muita gente me perguntou E eu tava usando um pack Mas não uso mais ele Tô usando esse agora E, mano É só vocês pesquisarem, mano Que tem vários outros packs E eu vou deixar o link Na descrição aí De três canais Onde eu já usei As texturas dos três canais Beleza E é isso, mano Comenta lá que veio por mim Espero muito de coração Que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo Amanhã o vídeo vai ser insano também Viu? Tamo junto e mais Tchau, tchau Tchau, tchau